Este conteúdo é para te fazer um convite muito especial. Você que me acompanha, você que me segue, certo? Já está convidado a assistir, a refletir, a acompanhar, a pensar sobre ações, atitudes, o modo de vivermos aqui na Terra. A partir de hoje terá um novo quadro, uma nova forma de vídeo, todos os dias aqui no canal, sobre a Palavra de Deus e a Palavra dos Apóstolos. Por que esse título? Porque a Bíblia há, de fato, a Palavra de Deus, o que Deus diz ao seu povo aqui na Terra e o que os apóstolos diz através de Deus e através dos seus próprios entendimentos. O que os apóstolos naquela época entendiam. Então, há uma diferença do que Deus diz e o que os apóstolos diz também. Então, vamos trazer aqui os dois contextos, certo? E esses conteúdos não vão ser monetizados, certo? Porque, com a Palavra de Deus, não quero ganhar um centavo, a não ser o seu tempo, a sua reflexão, o seu comentário, que é muito importante a interação entre eu e você, o meu público. Então, a partir de hoje, diante de tudo o que está acontecendo no nosso mundo, é preciso que possamos ficar mais perto de Deus. E, com isso, estou aqui trazendo para vocês a Palavra de Deus todos os dias, certo? Se não puder naquele dia, no dia seguinte, com certeza, terá uma palavra aqui sempre com esse tema. A Palavra de Deus e as Palavras dos Apóstolos, tá bom? Então, a Palavra de hoje, vamos começar em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que diz assim Então, Deus fala sobre... O que Adão fez junto com Eva, naquela época, onde Deus ordenou que não comesse daquela fruta, né? E, infelizmente, eles desobedeceram. Então, a partir daí, foi feita uma nova regra, um novo limite para o homem, que foi feito do pó da terra e do pó da terra, nós voltaremos, certo? Então, vamos refletir que, nessa vida, estamos apenas de passagem. Não adianta querermos pisar em cima dos outros, julgar os outros, punir os outros, sem primeiro nos olhar, nos vigiar, né? Primeiro sabermos o que a gente está fazendo com nós mesmos, certo? Que Deus abençoe, que Deus te proteja e fica com Deus. Bom dia!